E tô de volta, tô de volta de peito aberto e de bem com a vida, torcedor. Olha que homenagem mais do que justa a quem divulga a notícia, é o verdadeiro jornalismo. Os nossos companheiros foram homenageados na Câmara Municipal de Vitória, olha que legal. Essa é a sessão Solém, em comemoração do Dia do Radialista. Todos que estão aqui são amigos particulares, amigos queridos, e que tem um trabalho muito relevante na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, e que leva entretenimento, música, alegria às pessoas. E nós temos vocês, todos nós aqui que estamos no rádio, e aqueles que fizeram parte também, temos a oportunidade de levar um pouco de alegria, né, Sr. Edson? pras casas ainda, pras pessoas, e isso é muito importante. Então acho que isso é digno. Eu gostaria muito de ter convidado muito mais pessoas para estarem aqui fazendo parte, mas infelizmente a casa não suporta. Então a gente teve que selecionar algumas pessoas, mas tem muitas pessoas queridas também que eu gostaria que estivessem aqui e que não estão. Ô Vaguinho Ito, muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe, todo mundo sendo homenageado aqui da nossa equipe, e vários companheiros também. Mais um recado agora, Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Hoje em dia a pergunta que eu mais escuto é como? Tipo, como eu arrumo dinheiro para isso? Eu respondo, Banestes, a segunda? Como faz? Procure o Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Pessoal, hoje em dia a pergunta que a gente mais escuta é como? Como abrir um novo negócio? Como dar entrada em um apartamento? Trocar de carro, gente? Como? Parece complicado, né? Mas não é. O Banestes tem as melhores soluções de crédito para você. Aqui tem empréstimo para veículo, para imóveis e até empréstimo no app. E ainda tem empréstimo consignado para a gente crescer junto. Precisa de crédito? Banestes. Digital quando você quiser. E ao seu lado sempre que você precisar. Ah, e o Jorge Mueri, uma coisa que ele adora é trabalhar fora do estúdio. Ei, que maravilha! A Corrida do Aço é contigo, Mueri! No primeiro dia do evento, crianças de 5 a 10 anos disputaram provas com distância de 50 a 150 metros. Na segunda edição do Circuito do Aço. E elas tiveram um padrinho famoso. Maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, campeão pan-americano. Eu vejo a importância do esporte na vida das crianças, principalmente nessa idade. Porque a criança tem que sempre brincar, pular, saltar. Então, a criança já é um atleta nato, que uma empresa como essa ofereça um evento como esse para incentivar, inspirar essas crianças para que elas possam entrar para o mundo do esporte. Para que elas possam se tornar cada vez mais fortes, melhores, para encarar a diversidade da vida. É uma boa oportunidade, né? Para as crianças se divertirem e terem a chance de correr. No domingo, foi a vez dos adultos. Primeiro, eles fizeram o aquecimento. E depois, largaram na portaria da ArcelorMittal para a prova de 10 quilômetros de percurso. A disputa pela liderança ficou entre o capixaba Valério de Souza, o queniano Jacobi Kiproch e Hebert da Silva. Quem levou a melhor foi Valério de Souza, com um tempo de 30 minutos e 51 segundos. Ele recebeu a medalha de ouro e falou sobre a vitória. Quando entrou para a subida, eu abri. O queniano ficou um pouco na subida que eu decidi a prova. Onde é meu forte também, né? É a subida. Entre as mulheres, a queniana Consolata Xerotit dominou a prova com folga. Ela cruzou a linha de chegada em 36 minutos e 5 segundos, à frente de Érica da Cunha e Michele Rezende. A queniana disse que a prova foi tranquila, apesar do calor. Na categoria funcionário masculino, o campeão foi André Luiz Braga, seguido por Guilherme Silva e Bruno Gonzaga. Tranquilo, mas ao mesmo tempo, o treinão foi super tranquilo. No feminino, vitória de Isabela Roque, seguida por Priscila Rodrigues e Mônica Gonçalves. Em base de muito treinamento, meu marido me ajudou a treinar. Então, foi uma conquista que meu marido me ajudou e eu agradeço muito. Na categoria de pessoas com deficiência masculina, venceu Carleilton dos Santos, seguido por Johnny Alves e Gibson Coutinho. Na feminina, a campeã foi Gerlane Barbosa, que chegou à frente de Kátia Cristina e Marise Nogueira. O evento ainda teve o aspecto social. Esses dois carros foram comprados com o dinheiro das inscrições e entregues pela AscelorMittal a duas entidades que desenvolvem projetos sociais. O presidente do clube, a Aeste, avaliou o evento. Para nós, a Aeste, é uma satisfação muito grande receber a missão da AscelorMittal Tubarão de promover aqui a saúde dos empregados e de seus familiares. E esse é mais um brilhante evento, onde a gente traz para dentro do clube muitos empregados e seus cônjuges para a prática do esporte. E aí a gente tem certeza que nos lares deles a família fica muito mais feliz e os nossos empregados muito mais produtivos. Ah, desejando a você, telespectador amigo, você que é o capitão do nosso time, é o Camisa 10 e titular absoluto. Um ótimo início de final de semana. Estaremos de volta segunda-feira com mais retrospectiva do ano de 2019. Valeu, galera!